Em Isaías 43, versículo 1, parte B, diz assim Mas agora diz o Senhor, não temas, ó Jacob, eu te chamei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos falar que quando passares pelas águas, os rios não te submigerão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Vivemos numa sociedade onde o medo, a falta de paz, vem tentando nos assolar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é de Deus, você é remido por Deus. Ele te chamou pelo teu nome, você é do Senhor. Não temas, Deus é contigo. Não temas, o Senhor vai à tua frente. Não temas, se Deus agir por nós, ou seja, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com você, Deus é conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacob é o nosso refúgio. Receba essa palavra nesta hora de ânimo, de encorajamento, de fé e de Deus para o teu coração. Porque Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Receba essa palavra. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus negócios. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família, teus negócios.